Música Que não se pode ver E é o amanhã A gente não diz Música Música E é o coração Que teve em bater Música Música Avisa que é de se entregar Música 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 Só quero descansar Clarei a minha vida, amor No olhar Clarei a minha vida, amor No olhar Clarei a minha vida, amor No olhar Clarei a minha vida, amor Não colamb 스ce Obrigado.